Eu tô sem TP, viu? Sem TP É roubar demais É puro desse cara, velho Fazer o pulo aqui Nossa, não vai dar não Porque eu sou menino Ele sabe agora, velho Na recuperação dele, ele não pode, não Ele tem que pegar a serie E esse a mim, esse esse extrave Não importa a ver nada Eu vou incomodar ele aí, de novo Nossa, tu vir é normal Agora tem um golpe Espere, 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 espere Deixa a série Aí nós vamos Achei que tem um arrede Que ele voa, voa É, não, tava blocado Pode ir Ele tá em volta agora Achei, foi Mas irmãs, não sei O cara de... cio o pulo aqui Um cao, que são Então, rai Ei, ele não to Como o словaré, Iskustveny Intellect podberê para você novas palavras, considerando o seu nível de inglês. Dá pra matar ele, né? Ai, por que você jogou essa magia? Agora o cara sabe disso, hein? A batalha começa. Hum, dinheiro para cair. Às vezes é hora. Vá para o balanço. A templar, a peada, tá mais... Tá com um level maior do que o álcool dele no meio. Olha, o cara tá dividido aqui no meio. Não, 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 usa skill não, velho, usa skill não. Boa ideia. Ah, o cara tá invisível aqui no meio, né? Vê como botar um acento. Ah, não, apareceu, é aí. É, ela tá fazendo jamba, ela é, velho, a ancestral fazendo jamba. Mas quem acha que um dos inimigos é muito ruim, só pode. Mas é mesmo. Ele vai dar um pouco que tá no jogo, mas vamos entrar também. Esse ganho foi muito bom, muito bom, mas ele deveria ter perdido um mid, então eu não consegui Cara, assim, quando eu vou estar no mid difícil